Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Turismo de Portugal. O aumento do custo de vida está a provocar mudanças nos hábitos de consumo. Segundo um estudo da Cantar World Panel, devido ao impacto da inflação, as famílias estão a procurar estratégias para poupar nas compras e a pôr de parte a sustentabilidade. Apesar deste verão ser marcado por uma conjuntura difícil, mais do que nunca é fundamental os consumidores e as marcas continuarem a contribuir para a defesa do planeta e a salvaguardar o futuro das próximas gerações. Reconhecido nos últimos anos pelas boas práticas de gestão ambiental e social na área do turismo, o Grupo Pestana abre-nos as portas a mais um destino sustentável. É por isso que esta semana, tudo começa em Troia com a força da consciência ecológica. O extenso areal e o mar transparente fazem desta península um paraíso para quem se quer desligar da asa fama do dia-a-dia. Rodeada por parques e reservas naturais, Troia é um destino que tem permanecido resguardado da pressão turística graças a projetos que procuram manter o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e as atividades de lazer para a família. Foi aqui que nasceu há cerca de 10 anos um dos maiores empreendimentos de turismo ecológico do país, o Pestana Troia Eco Resort. José Roquete foi um dos profissionais que esteve envolvido na agenda deste investimento do Grupo Pestana, que faz da sustentabilidade uma âncora diferenciadora. Desde o início tínhamos a noção que estávamos a desenvolver um projeto num local que iria exigir um enorme cuidado e eu julgo que o mais importante talvez tenha sido que nós soubemos fazer das restrições que existiam e que tinham que existir para um local destes, pontos fortes do projeto. Desde logo o problema das infraestruturas. Quisemos fazer infraestruturas que fossem viradas para o futuro e não tradicionais. Por exemplo, as vias de circulação não impermeabilizam o solo. Ou seja, aqui é uma das preocupações, é numa zona destas que é praticamente toda uma duna, é impermeabilizar o mínimo possível o solo. Existe uma interdição, mesmo para os proprietários, de plantar espécies que não sejam autóctones. Tudo o que existe aqui sobrevive sem rega. Não existe aqui relvas e palmeiras, não existe esse tipo de cenário. Depois, nas funções arquitetónicas, fomos trabalhar com três ou quatro arquitetos com os quais consensualizámos uns princípios fundamentais que cada um, apesar do seu estilo, iria seguir. E, portanto, houve um máximo de cuidado na implantação dos dois aldeamentos turísticos e do Eco Village, que é o terceiro componente do projeto. Para incentivar a mobilidade sustentável, o Pestana Troia Eco Resort oferece duas bicicletas por cada casa. É apenas uma das formas como o grupo envolve os proprietários na estratégia de sustentabilidade que tem sido construída ao longo dos últimos anos e que nos relembra a todos que todos somos apenas hóspedes do planeta. É esta a assinatura utilizada pelo Grupo Pestana no âmbito do programa Planet Guest, um conceito criado para juntar todas as iniciativas de sustentabilidade e que reflete a consciência de que a valorização dos recursos naturais é determinante para o futuro do negócio. Uma ideia que é hoje vital para qualquer projeto que a missão de ganhar força de marca na área do turismo. As marcas tomam muita energia dos departamentos de marketing naquilo que é o pensamento dos produtos, dos serviços, dos slogans, da comunicação, os vários P's. E depois chegamos às operações e àquilo que é, efetivamente, um momento tangível do cliente em que as coisas não são visíveis. É preciso, efetivamente, capacitar as pessoas. Capacitar, formar, dar-lhes conhecimento e explicar-lhes como se faz, como é que a atitude de cada um no dia a dia, no desempenho das suas tarefas, pode contribuir para esse propósito maior. A experiência pioneira em Troia tem sido uma aprendizagem para o Grupo Pestana, que, envolvendo colaboradores e as comunidades onde está presente, procura replicar as melhores práticas de gestão ambiental e social nos hotéis que detém a nível nacional e internacional. É bom lembrarmos que há 50 anos, infelizmente, o tema do ambiente não era a mesma preocupação que é hoje. É um erro absoluto. Nós não carregamos esta grande preocupação em todos os projetos que vamos a desenvolver. Temos um campo de golfe no Algarve que vai passar a ser regado com água de uma etara. Então, é uma coisa absolutamente nova. Há uns anos atrás, ninguém imaginava nisso. Quando se falava no golfe, era o ai Jesus do ambiente. E com razão. Hoje há alternativas. Há muitas ideias novas. A tecnologia também evoluiu. Penso que esta é uma transformação, é uma caminhada de transformação que vai ser cada vez mais urgente e que, no nosso caso, vai ser cada vez mais intensiva dentro do grupo. Proximidade à natureza. Este é o caminho seguido pela Compal desde que chegou ao mercado. Levar os melhores sabores da fruta ao consumidor é uma das missões da marca que encontra na inovação uma ferramenta estratégica para alcançar este objetivo. A mais recente novidade chama-se Compal Fresco. Compal Fresco é a nossa mais recente criação. Vem reforçar o nosso portfólio. Nós já temos um portfólio que os consumidores portugueses valorizam e gostam imenso, mas estamos sempre a desafiar-nos. E Compal Fresco é exatamente isso. É um novo desafio que nos colocámos. Estamos sempre a tentar elevar a fresquia e a repensar a forma como gerimos toda a cadeia de valor desde o início, produção, da forma como cuidamos da fruta e os produtores com quem trabalhamos exatamente para usar as melhores técnicas do ponto de vista da agricultura sustentável para podermos ter a melhor fruta até ao final da equação onde, de facto, entregamos este Compal Fresco numa embalagem mais interessante do ponto de vista de sustentabilidade. Para conhecer uma novidade lançada no mercado que recorre a novas tecnologias usadas pela Compal, é necessário sair dos campos e entrar nos laboratórios onde se cozinha a inovação. Várias receitas depois, com diferentes provas de produto e onde tudo foi repensado, inclusive a distribuição, o Compal Fresco chega ao mercado e assinala a entrada da marca numa nova categoria de produto, a dos sumos refrigerados. Na realidade, introduzimos aqui uma tecnologia nova que nunca tínhamos usado na nossa marca e nas nossas gamas, que é a tecnologia HPP, High Pressure Processing. É uma tecnologia que, ao longo de todo o processo e toda a cadeia de produção, não introduz temperatura e, portanto, de alguma maneira garante que o sabor da fruta fresca se mantenha ao longo de toda a cadeia. E isso implica, não só do ponto de vista tecnológico, esta inovação, como também do ponto de vista de cadeia de abastecimento, obriga-nos aqui a trabalhar sempre com uma cadeia frio e, com tudo o que isso implica do ponto de vista de organização e de preparação para levar o produto para o mercado. A entrada numa nova categoria levou uma equipa multidisciplinar da marca a querer comunicar algumas mensagens-chave. Ao nível do rótulo, por exemplo, reforça-se o recurso à tecnologia HPP ou o fator sustentabilidade, uma vez que a embalagem é PET 100% reciclado e reciclável. Mensagens que também são transmitidas ao consumidor através da campanha de comunicação. Especificamente no ponto de vista, aquilo que nós queremos é promover a degustação e o sampling do produto. Queremos muito que os portugueses provem este sumo que foi agora acabado de colher nos pomares de Portugal. Naturalmente, esta estratégia vai ser complementada com muita presença em digital, que é onde achamos também que conseguimos atingir o target desta categoria. Os hábitos de consumo estão a mudar. Cada vez mais as pessoas seguem um estilo de vida saudável. E o linear da grande distribuição é o ponto de partida do compal fresco, a montra de excelência para a mais recente aposta da marca. O nosso primeiro grande foco foi colocar o produto aqui no linear da grande distribuição. É aqui que os consumidores deste tipo de sumos procuram por novidades e por novos sabores. E, portanto, faria sentido começarmos por aqui. Contudo, acreditamos que também temos potencialidades para estimular e desenvolver o consumo de sumos de fruta no fora de casa. Aqui há poucas semanas, nos poucos dias, teremos os primeiros clientes da ORECA também já com este produto disponível para os consumidores portugueses. O início de 2022 em Portugal foi marcado por uma vaga de ataques informáticos sem precedentes. Seguiu-se a invasão russa à Ucrânia, que gerou uma crise económica mundial que veio afetar a qualidade de vida de todos. Se no início do ano se apontavam tendências do mundo laboral como a grande missão, o reskilling ou o work-life balance, ou seja, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a verdade é que a conjuntura atual revelou-se um pouco diferente. Eu não tenho que ir até para o trabalho. Eu posso fazer este trabalho de casa. As empresas claramente o que fizeram agora foi definir e implementar os modelos de trabalho novos. Portanto, andavam todos a estudar o que é que iam fazer, se era presencial, se era híbrido, se era voltado ao escritório. A esmagadora maioria de dias escolheu híbrido e portanto, essa é a tendência que se verifica. Mas a procura de profissionais continua a aumentar, embora já sabemos também que o índice de desconfiança por parte de diretores rais e administradores já começa também a se subir. Uma desconfiança que também se fez sentir em crises anteriores e que poderá fazer com que o ritmo de novas contratações por parte das empresas diminua já no próximo ano, segundo a Randstad. Temos o tema da guerra da Ucrânia, temos a subida das taxas de juros, temos algum fenómeno já, por exemplo, por parte das tecnológicas com alguns lay-offs e downsizing. E portanto, estamos aqui naquele momento de que continuamos a contratar, mas já com algumas incertezas ou cautelas, coisa que nós não verificávamos no final do ano passado ou, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano. Mas ainda que o clima seja de desconfiança em relação ao futuro, ainda há tendências que vieram para ficar pelas características do mercado português. A grande tendência que nós vamos continuar a seguir no mercado português e global vai ser a parte de reskilling e upskilling, ou seja, não só ganhar novas competências ou aumentar as competências que eu tenho para um desempenho de uma determinada função. A grande demissão era uma tendência apontada a nível mundial. Só nos Estados Unidos, cerca de 4,5 milhões de americanos demitiram-se até novembro do ano passado. O fenómeno também se fez sentir em Portugal. O fenómeno do Great Resurrection dá-se também quando há confiança por parte das pessoas, ou seja, eu hoje posso-me demitir porque sei que facilmente, se quiser, volto ao mercado de trabalho. quando nós começamos a ter agora todos os fatores de incerteza, a confiança tende a diminuir. Portanto, ou seja, a Great Resurrection foi um fenómeno que claramente teve um pico, mas esse pico tem vindo a decrescer. Nós estamos hoje muito naquilo que se chama é um mercado canta-driven, ou seja, o poder está muito mais hoje do lado do candidato do que propriamente pelo lado das empresas. Ou seja, eu enquanto candidato posso escolher em que empresa é que quero trabalhar, enquanto a empresa acaba por ter um leque de candidatos menor e, portanto, tem menor poder de decisão. Num ano marcado pela incerteza e com a perspectiva de uma crise que se irá agudizar, o que se pode esperar das empresas e do mercado laboral no pós-férias? É um ano em que se trabalha muita parte da formação, do desenvolvimento e também todo o planeamento para o próximo ano. E eu acho que aqui é que está a grande questão, é como é que nós vamos entrar em setembro, qual é que é o cenário macro, porque as empresas depois vão planear a ambição que vão ter para o próximo ano. e aí vão definir se vão procurar ser mais cautelosas e um bocadinho mais flat do ponto de vista de crescimento ou se efetivamente vamos manter o ritmo de crescimento e então vão ser mais ambiciosas também depois na contratação e no desenvolvimento de pessoas. O mercado de trabalho está em transformação e o pós-férias irá trazer seguramente mais mudanças. mas para já o verão convida a desligar de um ano que tem sido atípico a diferentes níveis. Eu vou fazer uma pausa para recarregar baterias e estarei de volta em finais de agosto. Até lá, Maria José Martins e a Ana Gabuleiro vão conduzir a emissão aqui na SIC Notícias. Esteja de férias ou no escritório, já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nos nossos canais digitais. o Empower Brands Channel, o canal oficial da comunidade das marcas no YouTube, tem em destaque o terceiro episódio da série Add On My Mind, série que dá voz aos profissionais do mundo da criatividade, das agências de meios e do marketing. Desta vez, é a diretora de marketing da Tranquilidade que nos revela qual foi o anúncio que nunca lhe saiu da cabeça. Boas férias, se for também o seu caso. Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Turismo de Portugal. E aí